Rapaziada, mano, meu pneu foi pro saco. Rapaziada, o pneu do Polo explodiu. Se liga nisso aqui. Alô tudo minha roda, mano. Olha aqui, rapaziada. Se liga. Salve, rapaziada, formigas do Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. Dessa vez, né, com uma coisa que aconteceu no Polo, né. Realmente, rapaziada, nossa, explodiu meu pneu, cara. Riscou minha roda. É uma UBO. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Pra falar a verdade, eu tô usando estepão ali, né, no Polão. Estepão aí nunca foi usado. Pneuzinho novinho. Nunca foi usado, rapaziada, esse estepe aqui no Polo. Como vocês podem ver aí, ó, o pneuzinho tá novinho. Nunca foi usado. A numeração dele é 1955515 também. É a mesma numeração das rodas da frente, dos pneus da frente, né. Mas o que aconteceu com essa roda, rapaziada? Vocês podem ver aí que eu pintei ela há pouco tempo aí, né. Assim como eu pintei as outras. E, rapaziada, aconteceu do meu pneu explodir. Esse pneu aqui, Pirelli, trançado, que explodiu, mano. Pneu novinho, rapaziada. Se liga nisso aqui, ó. Devo pra usar bastante ainda, né. Mas, né, quando é pra acontecer é... Olha, se liga desse lado aqui, rapaziada. Olha isso. Vou colocar ele aqui, ó. Se liga, rapaziada, na situação do pneu. Eu acho que pegou um pouquinho na roda aqui, ó. Deu uma raladinha, mas o pneu ali deu uma amortecida. Senão ia ser bem mais, né. Mas se liga, rapaziada, no resultado. Olha isso aqui. Não tem nem recuperação mais, mano. O bagulho rasgou tudo, rapaziada. Rasgou tudo, se liga. Olha aqui, comeu aqui, ó, nessa parte aqui. Nossa, bagaçou, rapaziada, bagaçou. Mas, né, a gente vai estar vendo um outro pneu ali pra colocar. O que a gente vai ter que fazer agora? Vai ter que comprar um outro pneu aí. E colocar... Colocar, na verdade, esse pneu aqui nessa roda. Comprar um pneu pra colocar na roda de lá. Porque senão vai ficar diferente. O outro pneu de lá é o mesmo desse aqui, rapaziada. Fica vendo, ó. É o mesmo. Não muda nada, ó. É o mesmo pneu. Só que a gente vai ter que fazer a mudança aí. Esse pneu aqui vai ir pra step, né. E aí a gente vai colocar o pneu que a gente vai comprar aí nessa roda aqui. A gente vai estar indo atrás desse processo aí. Não teve jeito, mano. Nossa, você é louco, cara. Que arrependimento. Olha esse aqui que dor no coração. Mas acontece, né, rapaziada. Acontece. Não tem pra onde correr. E vamos lá fazer esse trampo aí, mano. Colocar o pneu nessas rodas aí. Fazer a troca, né. Eu vou gastar um dinheiro aí sem esperar. Gastar dinheiro no pneu. Gastar dinheiro aí no trampo que o cara vai cobrar. E aí, rapaziada. Chegamos aqui pra trocar. Mano, vai ter que fazer o maior jogo, velho. Voltando a dar uma pintada aqui, ó. Isso aí, rapaziada. Bora trocar o pneu do Zé, então. Stepão. Aquele jeito. Aí, rapaziada. Pneuzinho novo aqui na roda. Pneuzinho embala, mano. 9,5, 55, 15. Isso aí, mano. Agora é só colocar na outra roda. Estralar. É, rapaziada. Trocamos o pneu, né. Pneuzinho do Step. A gente colocou aqui nessa roda, né. Pneuzinho do Step. Que tava nessa roda aqui foi pro Step. Que tá lá no porta-mala. Mas o resultado não ficou top, rapaziada. Eu vou mostrar que pneu que a gente colocou. Ó, se liga, rapaziada. Pneu novinho. Pneuzão bala, fi. Isso é louco, hein, rapaziada. Ficou bala. Então tá com os dois pneus traseiros novos. Os dois pneus da frente também novos. A roda aqui, quando explodiu o pneu, né. Ela comeu um pouco aqui, ó. Vocês podem ver que ficou um vãozão aqui, ó. Que ela tava pegando no chão, né. E, nossa, ficou um vãozão bem grande aqui nessa parte aqui. Mas nada demais, né, cara. O importante é que tá com o pneu agora. Colocou a roda, deu certinho. Eu fiquei um pouco preocupado pensando que não ia dar certo. Por conta dessa parte aqui que comeu um pouco da roda. Mas, graças a Deus, aí deu tudo certo. Pneuzinho novinho. Já tá pronto pra viagem aí. Pronto pra gravar uns vídeos. Céu louco, pneuzão brabo, hein. É isso aí, rapaziada. Quando também explodiu, pegou essas partes aqui na guia. Tinha acabado de fazer a pintura da roda. Pegou bastante. E acabou saindo também esse negocinho aqui, ó. Mas a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas pneuzão tá bala. E é isso aí, rapaziada. Apolão tá um brabo. É, rapaziada. Tamo com o pneuzinho novo, então, né. O pneuzinho aí ficou na base, rapaziada. Vou falar pra vocês, mano. Hoje já é um outro dia, a gente tá indo trampar, né. E eu acho que eu não falei tudo sobre quanto que eu paguei o pneu. Se é pneu novo. O que que... Se ficou bom. Se eu precisei fazer rebalanceamento ali na roda. Se foi feito, né. Então, acho que vale muito a pena falar aqui pra vocês mencionar. Então, rapaziada. O pneu que eu coloquei ali é um... É um pneu remote, mano. Eu coloquei o pneu remote, mas pneu remote zero. Então, muitos falam, ah, remote não presta. Remote não sei o quê. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo falando sobre os pneus remote. Se compensa ou não, né. Me lembrem, só nos comentários, pra eu fazer esse vídeo aí. Porque eu sei bem essas variedades de pneu. Eu já usei bastante de vários tipos, já. E sem falar bem, se cada um compensa. Então, foi remode. Eu paguei na base 200 conto, cara. E o que que aconteceu, rapaziada? Tinha visto... Tinha ido ver alguns pneus meia vida de algum cara. De alguma borracharia. Pneu não dava. Não dava pra usar, não. Você é louco. Pneu dos caras tava muito destruído. Os caras tava pedindo 150, 170 pau. E aí, eu achei essa mulher vendendo o remode novo, né, mano. Na borracharia. Os pneus remode novo. Por 200 conto. E fora que ela fez várias coisas na roda do meu carro ali. Que teve que, tipo assim, estourou um, a gente colocou o step. E o outro lado ficou um pneu diferente. Então, tem que fazer tudo no jogo. Pegar o pneu do step. Colocar no outro pneu. Pegar o pneu do remode novo que a gente comprou. Passar pra roda. Fazer aquele jogo. Depois pegar o step. Colocar lá atrás. Nossa, mano. Ó o trampo. Mas deu tudo certo, rapaziada. Falar pra vocês. Então, pra muitos que tava com curiosidade pra saber quanto que eu gastei. Do Zentão, tudo ficou top, rapaziada. Falar pra vocês. Ficou top demais. O pneuzinho zerou, cara. A gente tá com os quatro pneus novos no carro. Já dá pra fazer uma viagem, hein. Uma viagem não dá por enquanto, não. Porque combustível tá muito caro. Nossa, o negócio subiu demais, rapaziada. Falar pra vocês. Tá complicado, hein. Tá cada vez complicado. Tá cada vez mais. Nossa, o negócio tá bravo. Falar pra vocês. Mas, agora zerou as partes do pneu. E agora eu vou pegar a parte da roda, né. Pra pintar também. Porque quando pegou na guia, ela ralou. Nossa, fez mó piqueira no pneu. Na roda. E o que vai acontecer também? Eu comprei um verniz também pra fazer o brilho da roda. Eu vou ensinar vocês aí. Que vocês tem um carro aí. Pintou de preto brilhante. Pintou de alguma outra cor. Que queria dar um brilho. E não tá dando, cara. Não tá dando o brilho que você quer ainda. Vou tá mostrando um vídeo pra vocês. De como deixar a sua roda, velho. Brilhando. Deixar com aquela... Mano, aquele brilho. Brilho total, mano. Vou fazer um vídeo pra vocês. Já comprei tudo. O negócio que eu vou usar no procedimento. Então logo, logo vai tá no canal, rapaziada. Então eu peço pra vocês que se importarem. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Compartilhem o máximo. Tamo rumo a 17 mil inscritos. Em 2022, tamo com vários projetos vindo por aí. Não param os projetos. Vai dar tudo certo, cara. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí. E é nóis, mano. Se tiver ideias de vídeo também, quiser ver no canal aí, deixa nos comentários que eu vou dar prazer aí pra vocês também, mano. Morou? Então é isso aí mesmo. Vui, rapaziada. Vui, rapaziada. Vui, rapaziada.